Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, com mais um Abrindo Caixa da semana 12 Tapware, tá? Então a gente tá hoje com todas essas maravilhas, essas mercadorias, linha PB, tenho as garrafas, as Eco Tupper de 750ml, de 1 litro e 2 litros, também de 500ml e 310ml. Tenho também algumas mercadorias que são a pronta entrega e algumas, a maioria, praticamente quase todas, são das nossas clientes consorciadas, que foram sorteadas no nosso último sorteio. Então, eu tô recebendo a mercadoria delas, que é pra ser entregue, tá? Então, eu quero agradecer primeiramente a todos vocês que entraram no meu canal no YouTube, que se inscreveram, que curtiram, compartilharam, tá? Agradecer de coração a todos e todas vocês que tiraram esse tempinho e se inscreveram no meu canal, tá? Hoje, como estamos iniciando, nós já estamos com 47 inscritos, tá? Pra mim é uma felicidade de ver que as pessoas estão se inscrevendo, tá? Então, pra você receber todos os vídeos que eu postar, que eu fizer, dá um joinha lá, tá? Vai no sininho, dá um joinha, pra você receber a notificação de tudo que eu postar no YouTube, tá? Me acompanhe também nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram e WhatsApp também, tá? A gente tá todo dia postando em uma novidade, cada dia uma coisa diferente, tá? Então, nós temos hoje... Eu abri algumas peças, como teve algumas sugestões do pessoal que comentaram, tá? Sugestões construtivas sempre é bem-vinda. Então, nós estamos com essa jara, colores, 2 litros. Olha que maravilha, gente! E ela tá na vitrine 4 ainda, tá? Ela tá na vitrine 4, continua em promoção a R$ 75,90. Então, eu tenho a jarra, tenho os copos também, os copos 350 ml. Olha que maravilha! E o bom, que você utiliza pra tomar seu refresco, tomar... né? E também, você utiliza ele pra guardar com a tampa hermética, que ela não vai vazar, tá? Tu tampou ela, tu pode colocar na bolsa também, que não vai virar, tá? Então, utiliza pra tomar o seu refresco, seu suco. Ou também, se tu quer levar pra algum lugar, tu consegue armazenar e transportar, tá? Tenho também a... da linha Qualité. Essa Qualité 500 ml, essa eu posso colocar no micro-ondas, tá? Todas as peças que são a Qualité, eu consigo utilizar ela no micro-ondas, tá? Tenho também, essa Crystal Pop, tenho a de 1.2 litros. Também essa, ela é... consigo colocar no freezer, posso preparar algum alimento nela e posso colocar no freezer, tá? E se eu tirar direto do freezer, já posso levar no micro-ondas. Ela tem uma válvula de segurança que não precisa abrir. Ela, quando você estiver utilizando no micro-ondas, ela automaticamente vai estar liberando pra não fazer a pressão, né? Então, essa é de 1.2 litros e essa é de 475 ml, tá? Então, tem essas duas peças também, essas lindas, Crystal Pop, a pronta entrega. Essa também, como todos já viram nos vídeos anteriores, essa é a nossa garrafa. A Eco Tupper 750 ml. Essa é o lançamento, ó, na cor azul e rosa. Eu tenho algumas peças à pronta entrega, tá? Ela não tá na vitrine 4, então eu continuo fazendo ela na promoção a R$ 49,90, tá bom? Então, você que vai viajar, precisa mais tempo, água gelada, tu enche até nessa medida que ela tem em cima aqui, ó, e coloca no freezer. Daí, podem deixar ela congelar e quando tu vai viajar, que precisa mais tempo, a sua água fresca, ela vai, tu pode tirar e transportar ela, tá? Então, eu tenho também a sereia, 500 ml, também foi um sucesso em vendas, tá? A gente vendeu muito bem essa Eco Tupper. E lembrando, gente, a praticidade da Eco Tupper, uma coisa essencial é a gente também cuidar do meio ambiente. Aí, a gente tendo a Eco Tupper, a gente vai reutilizar ela sempre, né? E um copo descartável, você não vai poder utilizar. Digamos, tu vai, tu tá cuidando do meio ambiente muito, muito, tá? Então, isso é bem importante, hoje em dia, cada um de nós fazer a minha parte, cada um faz a sua parte, né? Pra que todos nós consigamos ter um meio ambiente mais limpo e colaborar, né? Então, nós temos também, ó, esse Campeirinho, o Bistrô também, tá? Esse é o Canela e tem o Amarelinho também, o Bistrô, é o Orégano. Esse também já é de uma das nossas clientes consorciadas, tá? Tem os Potinho também, que você pode utilizar ele pra pôr semente, pra pôr sementes, pôr tempero, enfim, tem várias utilidades, tá? Fica bem fechadinho, tá? Então, é muito, muito útil, muito prático no dia a dia. Também deixa eu mostrar pra vocês essa sopeira. Ela vem com a concha já, também a mesma cor da nossa jara, tá? Olha que linda, gente. Olha, 1.8 litros. Ela vem também, ó, tu consegue colocar a concha, encaixa ela aqui, ó, vai ficar bem organizadinho, tá? Deixa eu só encaixar ela aqui. Vamos pôr ela aqui. Deixa eu só achar ela, tá? Aí. Tenho também, olha, esse escorredor também de cereais, de ervilha, então também tem várias utilidades, tá? Então, é, produtos muito bons que você vai ter muita, muita serventia no seu dia a dia, né? Também esse porta-utensílio, veio pra nós também, tá? Olha, pra você pôr as colheres, concha, escumadeira, né? Todos os itens da linha Tata Ware. Tenho também esse daqui, ó, loucos por chocolate. Ó, você que queira presentear nessa páscoa, tá? Então, tem essas duas peças à pronta entrega. A de 500 ml e a de 1 litro, tá? 1.7 litro, desculpa. Então, tem essas duas peças à pronta entrega. Tu pode montar uma cesta e tal, né? Então, muito bom pra você estar presenteando. Esse porta-utensílio também, muito lindo, da Distro. Infelizmente, ele não tá na vitrine 4, tá? Então, essas peças são de uma das minhas consorciadas. Gente, eu tenho a linha PB também, olha que maravilha. Tenho sal, farinha de rosca, café e o açúcar. E tenho também o feijão. Então, essas peças eu tenho a pronta entrega, tá? Ó, feijão também, muito lindo. Você vai poder armazenar com qualidade e praticidade também no seu dia a dia, né? Tenho também essas refilines. Também é a pronta entrega pros clientes, tá? Não, desculpa. Ela é da minha consorciada também, essa peça. E também eu tenho esse modular 1.1 litro, gente. Olha que lindo, ó. Ele também não tá na vitrine 4, essa aí você é da vitrine 3. Eu até vou mostrar pra vocês aqui. Essa peça, eu peguei ela pra mim, tá? Então, eu sempre abria os pacotes de massas e deixava. Deixava no freezer ou na dispensa, né? Deixava ela lá. Tinha que sempre quebrar no meio a massa pra poder fechar ela de novo. Eu não deixava, pra não vir nenhum bichinho não estragar, né? Então, eu tinha que sempre quebrar a massa no meio e guardar o restante no pacote. Então, ó. Então, ó. Eu compro sempre esses espaguete aqui, ó. Vou vir aqui pra... Ó, sempre eu pego esses espaguete. Então, agora eu posso colocar, ó. Posso colocar ele inteiro no meu... Na minha caixa modular 1.1 litro. Olha, gente. A praticidade. Olha como fica tudo organizado. Ó, fechou. Fechou ele, ó. Olha, gente. Tem ele aí. Fica muito bom. Então, praticidade e qualidade. Tu vai armazenar com muita, né? Então, também. Olha aqui, ó. Essa 2 litros. Essa EcoTumper 2 litros. Pra quem vai na academia, né? Ou tem que tomar 2 litros de água por dia, né? Então, encha ali. Tu sabe que tem a meta de chegar ao final do dia e tomar, secar a EcoTumper, né? Então, na vitrine 4 agora, ela vai estar R$ 97,90. Também a saleira, 450 gramas, tá? Olha, linda a saleira. Tem também aqui, ó. Essa também é de uma cliente, tá? As forminhas, as formas pra fazer biscoito. Ó, cada forminha dessa, ela molda 2 tipos de biscoito, tá? Ela molda aqui, ó. Essa parte maior, tá? Ela molda os biscoitinhos. E se eu virar ela aqui, ela molda esse biscoito menor. Então, cada forminha dessa, ela tem 2 moldes de biscoito, tá? Então, ó, agora pra Páscoa, pras crianças, pra fazer o biscoitinho que a criançada gosta, né? Então, esse item é muito legal. Também, a gente tem esse PDA, esse PDA que você pode utilizar ele pra armazenar o seu arroz, o feijão também. Quem não quer comprar a linha preta e branca, a linha PB, pode comprar esse lindo PDA, borboletas, tá? Eles são 8 peças e tu pode colocar farinha, farinha de trigo, colocar o arroz, deixar tudo bem organizadinho na sua despensa. E lembrando também, agora pra Páscoa, né? Então, você pode presentear com tapoer, montar uma cesta, montar um agrado pro seu filho, pra sua filha, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua irmã, seu irmão. Então, utilizando a tapoer, você consegue presentear também, montar uma cesta, né? Como agora é, tá se aproximando a Páscoa, então, que podem adquirir um produto tapoer, até mesmo um produto do PDA, e montar uma cesta bem bacana aí pra presentear, tá? Olha aqui. Conseguindo ver, gente? Isso aí. Olha, aqui tem um bis. Aqui dentro tem um bis. E sempre que alguém comprar, comprou uma tapoer, ela sempre vai querer bis, vai sempre querer comprar outra, né? Porque o produto é muito bom mesmo, né? Então, gente, eu gostaria de agradecer a todos, a todas que estão inscritos no canal. Agradecer a nossa querida Ruth Alves, que ela entrou, ela se entregou no meu canal também. E me deixou algumas dicas, que eu acho que é bem importante pra gente que tá iniciando. E, como eu falei, dicas construtivas sempre é bem-vinda, então a gente sempre pode aprender com isso, né? E ela, como tá há muito tempo já vendendo na tapoer também, ela me deu algumas dicas. E eu fiquei bem feliz que ela se inscreveu no meu canal. Então, Ruth, um beijo pra você aí, tudo de bom, tá? E muito obrigado por ter se inscrito no meu canal aí, tá bom? Então, lembrando, gente, a cada R$50,00 que você comprar agora no Vitrine 4, vai pegar duas semanas do Vitrine 5 também, tá? A cada R$50,00, você ganha um cupom e você vai concorrer a uma caixa Tupper Café, tá? Que vai 500 gramas de café em pó e vai até 30 filtros. Fica dentro da Tupper, mas em compartimentos separados. E tem também o dosador, tá? Então, é muito interessante, esse é o primeiro prêmio. E o segundo prêmio é uma tigela batedeira, um litro e uma pá de batedeira, tá? Então, a gente vai fazer o sorteio aí uns dias antes das mães aí, do dia das mães, pra gente estar presenteando duas mães aí com os nossos produtos aí, tá? E lembrando também, você que queira participar, que queira ter uma renda extra, que queira se cadastrar pra revender ou até mesmo comprar produtos Tupperware com descontos, por favor, me chama, me chama no WhatsApp, no Facebook, que eu vou estar te passando mais informações, tá? Então, é muito legal, é muito bom pra você que quer implementar a sua renda aí, tá? Ou tá desempregada, que precisa trabalhar, a gente sabe que todo mundo a gente precisa trabalhar, né? Não é bom a gente ficar sem fazer nada e tal. Então, é uma coisa que a gente precisa, faz bem pra nós. Então, você que queira participar, que queira se cadastrar comigo na Tupperware pra implementar a sua renda ou comprar, me chame, me chame no WhatsApp, meu número de DDD é 499-8049-501, tá? Então, gente, hoje era isso. Muito obrigado a todos que me assistirem, deixe seu joinha ali, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Isso é bem importante pra nós aí, tá bom, gente? Muito obrigado, uma ótima semana pra todos vocês, uma feliz Páscoa, que todos estejam bem e que todos nós consigamos passar desse nosso dia a dia, que tá bem difícil, com muita saúde, tá? E sempre, sempre temos que ter fé em Deus. Que tudo, tudo se ajeita, tudo melhora na nossa vida, na vida de cada um de nós, né? Gente, muito obrigado!